Eita, ia no beat, essa aqui vai estourar no último, viu? O jogo tá lançado, se liga aí, bebê Sou tipo round, sei se bombear, vai me perder É batatinha frita É batatinha um, dois, três 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 O jogo tá lançado, se liga aí, bebê Sou tipo round, sei se bombear, vai me perder Tem quem tá querendo, só depende de você Quem quer jogar, joga com tudo, joga muito pra vencer É batatinha um, dois, três 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 É batatinha um, dois, três